E noite especial, e foi nessa madrugada Eu tava na treta e o celular tocou do nada Eu fui atender, era uma mina gostosa Falando pra mim, pois eu quero tua piroca Perguntei pra ela, menina onde tu tá? Que o que você quer o eu pediu não vai negar Ela respondeu, tô aqui no seu portão Que isso garota, vou comer seu xeracão 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 Final de semana chegou, e as piranha fica louca Desce, sobe, estigando, os amigos da boca O pose deu sarradão, canota, o vento de trinta Ela ficou safadona, doida pra sentar na pica Os amigos ligam pra base, tá foda e gostoso Filha chora e mãe não vê, ela no baile do rudo Filha chora e mãe não vê, ela no baile do rudo Ela senta aqui, cachupa, satisfaz o bom de tudo Filha chora e mãe não vê, ela no baile do rudo Filha chora e mãe não vê, ela no baile do rudo Final de semana chegou, e as piranha fica louca Desce, sobe, estigando, os amigos da boca Que isso garota, eu pediu, eu pediu, deu sarradão Ela ficou safadona, doida pra sentar na pica Os amigos ligam pra base, tá foda e gostoso Filha chora e mãe não vê, é lá no baile do rodo Ela senta aqui, tá chupa, satisfaz o bom de tudo Filha chora e mãe não vê, é lá no baile do rodo Preguizada de favela, com a minha mata sarniana Andando sempre cheiroso, e as piranha ficam olhando Elas estão comentando, que nós somos bicho solto Só já é choque, tamo fraco, pescoço espinho de ouro Com cabelo disfarçado, toda cesta tá lutado Com reflexo amassando, não tem jeito, é o bala Mas só anda trajadão, o tênis de mil no pé Se o boné é da Nike, a camisa também é Se o boné é da Uplay, a camisa também é Se o boné é da Armani, a camisa também é Mas só anda nesse pique, que tá chovendo mulher Mas só anda nesse pique, que tá chovendo mulher Se o boné é da Nike, a camisa também é Se o boné é da Uplay, a camisa também é Mas só anda nesse pique, que tá chovendo mulher Mas só anda nesse pique, que tá chovendo mulher O novinho é sentar de um jeito veloz Não abandona o piru de nós E com ele, pra confesso, tu tem moral O piranha brotou no rosto, eu pedi o te taca-pau O piranha brotou no rosto, o pose te taca-pau É papo de puta, é papo de puta, é papo de puta Se é papo de puta aí, então vou ficar bonitinho Vou disfarçar o meu cabelo, deixar o bigode fino Eu tava tranquilão na base, naquele crime O tar me acionou, pose brota na colina Que hoje nós vai fumar, que hoje nós vai beber É hoje que as filhas choram, sem a mãe e o pai vir Não fui sozinho, fui com umas mulher do lar Chegando lá, elas quis foder no carro Então vem que o Taz é chique Vem que o Taz é chique, tá comendo as piranha Dentro do seu Honda City Vem que o Taz é chique Vem que o Taz é chique, tá comendo as piranha Dentro do seu Honda City Vem que o Taz é chique, esse cara tá na mídia Vem que o Taz é chique, esse cara tá na mídia É papo de puta, é papo de puta, é então vem dar sua bocetinha Dá fuma no Wendel e dá fuma no rosquinha Ele vai te comer, pois minha mano não tá brincando O Buu e o Nigo fede, e meu parceiro brigando O moleque é sem massagem, eu tá de pó né pra trás Comi, ela está com a pica, o moleque é sagaz Ele vai puxar nessa troca, o moleque é sem mirota Senta, fica, pra tropa dar marmola Senta, fica, pra tropa dar marmola Que hoje tu vai fugir, que hoje tu vai fumar O Weng e o Mano China, e eles vão te empurrar O Rusquinho e o Nigo fede, e eles vão te empurrar O Piano e o Mano Gu, eles que vão te empurrar Vai socar tua buceta, quer que eu te aclarear Vai socar tua buceta, quer que eu te aclarear Bota nota na marmola, tu vazio, bicho pegando Bota nota na marmola, tu vazio, bicho pegando Quem vai te tacar a pico, é o Pet e o Biano Quem vai te tacar a pico, é o Pet e o Biano Esses cara é nervoso e te chamou pra ordem Quem vai te tacar a pico, é o Weng e o Eugina Esses cara são nervoso, esses cara é sem gracinha Vem da sua bucetinha, o Biano e o Rusquinha O Mano Gu é nervoso, esse cara não se assusta Vem da tua buceta, a pipa o Mano bagunça Vem da a buceta, a pipa o Mano bagunça É a tropa da marmola, a turma é nó não tá brigando Bota na marmola, a turma é nó não tá brigando O Biano e o Mano Gu, eles que tá te empurrando O Rusquinha e o Nego Pet, eles que tá te empurrando O Weng e o Mano Gu, eles que tá te empurrando O Anticente, eu e o Ramo Rodrigo, tem que nos ver com tal de combate